E aí galera, super novidade aqui pra vocês, ó, estou aqui no meu estúdio novo, a gente vai começar a fazer aqui uma sessão de vídeos aqui pra vocês, beleza? Sempre a gente vai estar postando aqui vídeos, vídeos novos, dos baixos novos que estão chegando aqui na loja, beleza? Com essa qualidade top aqui que vocês vão escutar agora. Bora pra cima, cuida, aqui é um JP2 que acabou de chegar na loja, a gente deu um trato nele, trocamos as cordas e vamos ouvir, né, o som. Gravezão. É isso aí galera, esse aqui é o JP2, John Patitude, tá disponível aí, chama nós, bora negociar. Pou!